Tá bom? Yeah, daqui é o Philpanda, bem-vindo ao Angola Records, se inscreva no canal e deixe teu like. Você que é artista e queres a tua música aparecer assim na internet, ter uma identidade visual, olha, estamos com uma mega promoção de ano novo. E pra você que tem o teu negócio e queres criar também identidade visual pra tua empresa, do jeito que tá aqui no vídeo, puxa agora no WhatsApp que é o 934-502-754. Olha, no vídeo de hoje vamos falar nada mais, nada menos sobre a história do Fernando, ou seja, a vida luxuosa do mais novo talento, o Swift Fine. Tudo começa em 2020, quando o Fernando, mais conhecido como Swift Fine, decide contactar o Jerilson Israel. Então ele puxa o Jerilson Israel a partir da sua conta do Instagram, enviando mensagens ao artista, ele é respondido e só assim é que eles começaram a trabalhar musicalmente. Então, segundo os fatos, a primeira música que eles tiraram em 2020 foi a música com o título Me Deixem Pecar. Foi uma música com uma história incrível, com um videoclipe limpo e uma qualidade que Jerilson Israel já trazia nas suas músicas. Mas ainda assim essa música não teve o impacto que eles esperavam. Então eles optaram pela segunda música que é o Meu Coiso. Uma música assim meio safra, uma música que proporciona sexualidade. Então essa música o Meu Coiso também já foi bem recebida. Mas tem um porém, o artista ainda não tinha caído na verdadeira vibe que ele colocou no top até hoje. Mas a verdadeira música, o verdadeiro benga que ele tirou foi em 2022. A música Gussie, que tem um conteúdo bem explícito. A música trata nada mais nada menos que um jovem que cai com uma novinha e a novinha cai com o papoite. Então como a novinha quer também o novinho, o novinho fala o seguinte. Olá, podes continuar com o teu papoite, mas tu tens que me dar Gussie, Fendi e eu tenho que comer daquilo que o papoite vai te dar. Essa famosa que colocou o Fernando, mais conhecido como 3 ou 3 Fine, no top. E reação daqui que foi nessa música em que o cantor trouxe a coisa de novo que muitos em Angola não faziam. Ele trouxe uma voz meio disqueira, uma voz bem fina, uma voz que podemos assemelhar a voz feminina. A princípio é claro que o nosso mercado não estava acostumado com esse tipo de conteúdo, ou com esse tipo de música, ou com esse tipo de voz. Então a princípio o mercado ofereceu uma certa resistência. É claro que nasceram-se tantas críticas. Muitos falavam o seguinte, essa música é boa, mas ele colocou uma voz de boneco. Ele colocou uma voz de robô. Outros até chegavam a dizer que ele colocou muito efeito. Então tem tantos vídeos na internet. O 3 Fine se certificou de postar tantos vídeos mostrando que a sua voz não é um efeito. É uma voz natural. Ele usou essa maneira de voz como o maior instrumento na sua música. Então depois dessa música, Gussi atingiu o selo de um milhão de visualizações no YouTube. É que ele cumpriu com algo que tinha prometido. Ele tinha prometido lançar uma participação com Jerilson em Israel. Então o primeiro ponto que temos que ter aqui em mente é que o Jerilson em Israel só cantou com o 3 Fine depois de uma das músicas dele chegar no auge. Só com isso podemos dizer o seguinte, que o 3 Fine chegou até onde ele chegou porque cantou mesmo bem. Diferente da Zara William e o C4 Pedro. Em que desde a primeira música da Zara William já tinha participação do C4 Pedro. O nome do C4 Pedro já levantava o nome da Zara William. Mas com o 3 Fine e o Jerilson aconteceu totalmente diferente. E foi assim que no final de 2022 eles lançaram A Maior Pedra. A música que mais toca nos bares. Que mais toca em restaurantes. A música que mais toca em todo o território nacional. Que é a mente confusa. E foi a música que fez tanta gente criar a suposta polêmica do feitiço. Muitos falavam que essa voz do C4 era a voz da sua suposta irmã falecida. Muitos falavam que o C4 teve que entregar a sua irmã no feitiço. Mas já conseguiram provar que tudo isso não passou de calúnia. Porque circulava um vídeo na internet de um jovem que alegava supostamente ter conhecido o C4 e a sua história. Então qual é a vida luxuosa que o C4 está a viver até hoje? Antes de tudo o primeiro responde a seguinte pergunta. Baseando-se na teoria do nosso querido preto show. O C4 é ou não é um cantor internacional? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Então falando da vida luxuosa dos famosos feitos que ele tem trazido até agora. A primeira coisa que conseguimos constatar são os desmaios. O C4 já chegou a causar desmaios em seus shows. O C4 já fez fãs chorarem. Já fez pessoas pedirem casamento com a sua música. Dedicação. O C4 traz uma nostalgia na população que o Jericho em Israel já tem feito até agora. Em toda a sua vida luxuosa. O C4 tem girado todas as províncias de Luanda. Tem andado em grandes carros. Carros que são de Jericho em Israel. E porém o Jericho em Israel também já ofereceu um carro no Street Fighter. Temos aqui um conteúdo detalhado no canal. A falar dos 10 artistas mais ricos do território nacional angolano. Então a vida luxuosa de Street Fighter. Ainda não temos relato dele ter saído do país. Mas isso não é porque ele não tem dinheiro. É porque ele ainda quer ser mais grande no país. Ou seja, aqui em Angola. Então divulga a tua música. Divulga o seu negócio. Para você que quer selo de verificação de artista no canal do YouTube. Puxa lá no WhatsApp. Para você que quer trabalhos de design gráfico. Puxa aqui no Angola Record. Videoclipe, entrevista, coberturas de casamento, aniversário, festa. Puxa o Angola Record que aqui temos todo tipo de trabalho. Daqui é Fio Panda. Melhor dublador de Angola. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto